Agora eu quero falar com você que tá aí procurando emprego, é hora de oportunidade chegando aqui no nosso Balanço Geral e tem pra todo mundo. Quem conta tudo pra gente é ela, Mayra Guedes. Bom dia pra você, Mayrinha. Oi, Nicole, muito bom dia pra você, bom dia também pra quem tá acompanhando o Balanço Geral. Amanhã, segunda-feira, nada melhor do que a gente começar a semana justamente com essas ofertas de emprego, né? O pessoal que ficou em casa esse fim de semana pensando como é que seria começar a segunda-feira, então põe o currículo embaixo do braço, acessa o site da Secretaria de Trabalho e dá uma olhadinha nas oportunidades de emprego, porque só pra essa segunda-feira há oportunidades pra 65 profissões diferentes e a gente traz o destaque para a área de alimentação, viu? Muitas oportunidades, tem vaga pra auxiliar de cozinha, barman, salgadeiro, sommelier, pizzaiolo, sushi man, chefe de bar, chefe de confeitaria e muitas outras áreas só nesse ramo de alimentação. Destaque, para auxiliar de cozinha, são cinco oportunidades só nesta segunda-feira com salário de R$ 1.230,00. Um bom salário que está sendo ofertado também é para a barman, são duas oportunidades, salário de R$ 2.500,00, além dos benefícios. Mas, claro, há oportunidades para outras áreas como manicure, marceneiro, maçoterapeuta, mecânico de automóveis. Quem quiser dar uma olhadinha na lista completa dessas vagas de emprego, viu, Nicole? Olha, é só entrar no site www.trabalho.df.gov.br. Lá tem a descrição de todas as vagas, quais os níveis de escolaridade que são solicitados para cada uma delas, carga de trabalho, tem também o salário, a empresa e todas as informações necessárias para que a pessoa faça o processo seletivo, participe desse processo seletivo. A gente está dando essas informações que são para aquelas pessoas que estão à procura de uma vaga de emprego. Mas a Agência do Trabalhador aqui do Distrito Federal, ela também oferece um espaço reservado para os empreendedores. Então, a pessoa que quiser conversar com os candidatos ou fazer o processo seletivo dentro da Agência do Trabalhador, isso é possível, basta ligar no telefone 99 209 1135. A gente sabe que nessa época de pandemia, muitas empresas, de fato, fecharam seus espaços físicos, ficaram trabalhando de home office. Então, a Agência do Trabalhador, ela oferece esse espaço para que esse processo seletivo, então, seja realizado. E a gente reforça, há muita oportunidade, dá para participar, dá para escolher aquela que mais se encaixa no seu perfil. Então, é só acessar o site trabalho.def.gov.br e a todas as informações, então, com relação às vagas que estão sendo ofertadas pela Agência do Trabalhador nesta segunda-feira. Nicole? Dica com Mayra Guedes. Boa sorte para você que está em busca do seu emprego. Obrigada.